E aí Alô estou de volta Mostrava-lhe o baraj Ok, o que vou fazer agora? Vamos! O que é isso? Isto é maravilhoso, caralho! E aqui, esta a gente montou um pouco. E aqui, vamos para a gente. Tem que ver a gente que tem aqui. E aqui, vamos ver. E aí, vamos ver. A gente vai ver. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Como é teu nome moço? Sem limites de vida E ai beleza Se lá ver isto Está precisar de De manteiga lamberes Eu acho que ele ficou parado lá lá em Eu acho que ele desceu Ui trei Ui Eu acho que era ele Não É Fala tejrê Pode fazer a pergunta que queres Tenho Fala tejrê Pode fazer a pergunta que quiseres Nossa O que é que você acha do rumo que o Minecraft está tomando? Como assim o rumo? O pessoal já jogou? É isso que ele falou Eu sei que ele estava atualizado mas não sei o que é que eles fizeram na atualização não reparei Eu não sei o que é que eles atualizaram aqui Se aquilo atualiziu mas não sei qual foi a atualização Qual foi a atualização Qual foi a atualização Qual foi a atualização? Qual foi a atualização? Qual foi a atualização? Que foi o lugar! Tudo isto ok Já vou fazer isto Puxo em um off meter isto Qual foi a utilização mano? Fiquei assim que me gostei ver depois Ah meu Deus Olha Fiquei assim Nogamor Ah Fiquei assim 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 Porquê que ele está a ir abaixo? Nossa 140 Ah Capeta Não é o que é a propria, não é o que é a propria, não é o que é a propria. Vamos lá. 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 Vai. Boa. Vamos lá . Ó. Boa. A gente tem onde que aparece Ah, não saia Mas isso é um doigas pontas, como que vocês vão se acasalar aqui? Timo só e bom Tego um doigas para ver se vocês vão fazer acasalamento Olha, já cresci Eu tenho uma puta ai Fiquem pregões Acho que 100 Não sei Posto aqui Preciso de senurainha Vou colocar a porta da senhora pake Já está chequeado Com o martem O que é? 64k Ele está chateado com o martem Chateado com o martem Não fala sequer É 64k Vou ficar com poucos Vês muito carado E o correio Onde respondes? Fortnite Olá Cati Entrou no Forte Enfim Já 4 pessoas a veram live Desciso de deixar o likezinho Isso ai que tive um tempo sem vir Mas foi coisas pessoais Desculpem lá Não Vai ser Forte noite Chijão pão vós na boca xixão ah olha que escala tá a ser eu vou entrar aqui na fox vou entrar aqui na fox e eu venho já não pode já to a Yeshua não pode no volta em health mor明白 pode ver, eu nem faço muito 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 eu não sei eu não sei Vou jogar aqui com o prêmio, que o prêmio está a jogar Peraí meu, convide a comada e a gente chegou, eu e tu contra eles todos Eu e tu contra eles todos Mas perda, se entregas eu estou a entrar Anda XG1 Marten, manda para os chorores Desculpa, desculpa Força é, Conal Para levar-te o na boca, não eu Isto está a demorar um ano a carreira Deixa eu entrar É aqui neste Manda, convite de caralho Droga é uma peta Tomei nandais? Ah, me diz Se o coronavírus pode transmitir Cuidado O caralho, eu não sei porque O que é? Oh, oh bicha do caralho Foda, esses gajão nobre do caralho Ele estava lá dentro Oh, meu Deus Isso é que estás de quarentena? Mas é cá não Porto 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 É o melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou sozinho... sozinho e feliz Não vou à escola Ah, isso é disso Ah, eu não quero isto Caralho Moro, isto está bugado Andei Aqui Não Isto quer Então qual é o boi? Acho que há aquilo Oh, está zero Não consegui entrar no teu Não consigo entrar no teu Não consegui entrar no teu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ooooooo! Já foste, peraí. Pimo, pediu? O Pimo está a pedir, eh? Está a ziado. O que é de caralho? Leves um bracão no meu das orelhas? Que fiquis... Tornas-te num puro, caralho. Pimo, está a ser o? O que é isso? Pô, que dá a saia Nossa senhora Era só um 108 a 6 pra caralho Só um 108 a 6 pra caralho Ah, mas isso aí Só um 108 Tá ganhado Tá 2-10, primo Não me preocupes Olha, tá 2-10 Tá aqui Tá aqui Não 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 Ok Tá pedido? Tá pedido. Tá pedido. Tá. Essa vaca tá mantrando duas, meu. É que tu nem imaginas. É, mano. É, mano. Paz, paz. 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 Ah! Paz. 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 Não custa, não custa Vamos lá. 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 Wow. Vamos lá. 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 Ah, tu passas. Tu passas pela puta. Passas. 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 Passas.